Louca 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 Vontade de beijar tua boca De estar e ficar sem saída Porque toda vida Com você ainda é pouca Depois de tanto provar A doçura do teu beijo Te busco em todo lugar Com os olhos fechados te vejo Num sonho de eternizar O gosto que você me deu A doçura e do paladar Dos lábios que você mordeu Nosso amor é demais Uma entrega sem fim Com você quero mais Sou capaz Tanto faz Se vai ser sempre assim Nosso amor é demais Uma entrega sem fim Com você quero mais Sou capaz Tanto faz Se vai ser sempre assim Tanto faz Tanto faz